A Polícia Rodoviária Federal iniciou uma operação nas estradas com a chegada do feriado prolongado. As informações com o repórter Murilo da Mata. O feriado é chegando, muita gente está pensando em pegar a estrada para poder curtir a praia, curtir familiares. Mas a estrada tem perigos e alguns riscos que as pessoas correm, como acidentes e tudo mais. E a PRF vai realizar uma operação para conscientizar os condutores sobre esses acidentes e os equipamentos indispensáveis na proteção do motorista e dos passageiros. A nossa equipe está aqui com o PRF Raoni, que ele vai falar um pouco para a gente mais sobre essa operação que a PRF vai estar realizando agora no feriado. Raoni, boa tarde. Conta para a gente como vai ocorrer a sua operação, qual o principal foco da PRF durante o feriado. Boa tarde. A operação iniciou hoje, dia 12, e termina no dia 15, segunda-feira. Basicamente, a gente tem uma perspectiva de aumento de fluxo na rodovia. Com isso, gera a necessidade de majorar a fiscalização, justamente em pontos que normalmente você tem acidentes mais graves, como, por exemplo, ultrapassagens. Por isso, a PRF preparou essa operação para combater infrações bem específicas, como ultrapassagem, embriaguez ao volante também. A gente vai ter a utilização maciça do radar, justamente para evitar que os condutores fiquem muito acima da velocidade, pelo menos coibir esse tipo de conduta, e assim tentar um mínimo número de acidentes possível e que não haja gravidade nesses acidentes. E a operação começou hoje, ela vai até quando? Vai até dia 15, segunda-feira, já que a gente tem um feriadão aí, né? Então, dia 15, em princípio, é o último dia desse feriadão. Por isso, é o dia final da Operação Proclamação da República. A PRF informou também que algumas categorias de caminhões vão ter algumas restrições em rodovias de pista simples. O senhor pode explicar para a gente quais seriam essas restrições, os cuidados que os caminhoneiros devem tomar durante esse feriado? É, basicamente, principalmente nos horários em que vai ter o aumento de fluxo, né? Como, por exemplo, hoje, a partir da tarde aí, de noite, né? Que você tem uma majoração no fluxo das pessoas indo para os locais de destino, de festividades aí, né? Tem essa restrição, principalmente para veículos de combinações, né? Ou seja, aquelas carretas articuladas, né? Então, isso vai ter restrição realmente também na volta, né? O dia da volta, que é um dia bem cheio aí na estrada, vai ter... O horário específico vai estar no site da PRF, né? Indicando quais os veículos específicos e quais os horários que vai ter a restrição. E quais as dicas que a PRF dá para quem vai pegar a estrada nesse feriado? Quais os cuidados que devem ser tomados e... Bem, os cuidados começam antes da viagem, na verdade, né? Então, tem que fazer uma revisão no veículo, tem que verificar ali se a iluminação está ok, né? Revisão no sentido de você mesmo pode verificar ali a iluminação, os equipamentos obrigatórios, né? Se surgir alguma suspeita de que, ah, o motor não está muito legal, está dando alguma falha aqui, o barulho está estranho, levar no mecânico antes de viajar, né? Tudo isso para evitar algum percalço durante a viagem. Então, esse cuidado anterior é fundamental. Aí, durante a viagem, obviamente, tomar todos os cuidados necessários, a boa dirigibilidade, né? Andar na velocidade adequada, não ingerir de forma alguma bebida alcoólica, né? Tudo isso envolvendo aí a segurança no trânsito. Para aquelas pessoas que cuidam de crianças e vão levar essas crianças, obviamente, utilizar ali ou a cadeirinha ou o bebê em conforto, né? Tudo de acordo com a idade. Justamente para, em caso de sofrer um acidente, que essa criança esteja em uma condição mais segura possível e também para evitar, por exemplo, uma autuação de trânsito, que não é bacana numa viagem dessa, né? Obrigado, Raoni. E é isso aí, pessoal. Quem for pegar a estrada, então, nesse feriado, muita conscientização e cuidados, né? Principalmente com equipamentos de segurança para garantir uma viagem segura. Eu volto com você, Luciano. Volto com você, Andréia, no estúdio.